Eu vivo agora, no Facebook da Disney, agora! Vamos ver a hora! Minha gente, hoje vai ter vídeo novo, vocês estão sabendo. E eu já vi, viu? Vale a pena assistir. Vale a pena, viu, meu amor? Então vamos lá. Eu tô toda basiquinha, toda trabalhada no ouro, bebê. Uau! Minha gente, olha meus fãs, olha. Tava aqui me esperando desde o dia da manhã. Aí eu dei autógrafo, ele tava nervoso, me deixou lá para o meu meio. Dei autógrafo, olha aqui, olha, que amor. Meu Deus, que amor, ele tá nervoso, minha gente. Minha gente! Minha gente, porque estou em ser bruto de novo, olha. Vai te falando ser bruto, espalhar para cá de novo, sim. Vai! Ai, que amor, que amor, que amor, que amor, que amor. É muito somativo. É muito somativo. Vai! E aí, pessoal, vocês gostaram do meu vídeo? É muito somativo. É muito... Amém! É muito domínico.